É isso aí galera, vamos lá pro Minecraft, que loucura hein Mike, cê é o bichinho mesmo hein Vamos lá né velho, TNT Run aqui vai começar dentro de nove segundos Nossa, e eu achando que era, tem Skywars, Mike, não dá pra fazer a vida aqui não Ô Mike, eu quero ser seu amiguinho nesse minigame, não, eu quero ser seu amiguinho Foi, corre velho Não, não, ah galera, não Mike, cê me derrubou velho, eu não entro na minha frente, vá Cê voltou pra trás, cê voltou do futuro, vai ser o Robocop Game Acentou Vamos lá né gente, vamos lá Ah, e vem os vacilos pisando aqui no meu caminho né gente Os caras querem pisar no meu caminho né gente Beleza, eu piso no deles né gente Ah velho, eu caí velho O pior, sabe o que é o pior do que cair velho, é você cair um, sai fora o vacilo Eu esperei demais velho, não dá Nossa, o que aconteceu, eita porra, dei um pulão velho, como assim Não vai em blocos únicos hein Alan, não vai em blocos únicos velho, só isso que eu te digo Sério? Não há tempo velho, não dá tempo Não, não, não,não Saia daqui gente, pula Velo que viaja Não Mike, não, não, não De quem? Não Mike, para de destruir os blocos que eu vou ir velho Não, não fui eu, não fui eu. Não, deixa eu cair no último, velho, não. Cara, esse... Ah, velho, eu caí, Mike, por pouco, velho, fiquei em terceiro, Mike. Já acabou? Não, tem você e mais um, velho. Ai, não, não, calma. Eu e mais um, o outro tá embaixo ou tá em cima? Tá atrás de você, velho, correndo atrás de você. Ih, ele tem uma skin parecida com a minha, gente, que viagem essa. Pior, né, velho? Ah, não, quem que falou aqui? Ah, o Taiwens, S.A., grande, o Taiwens caiu. Nossa senhora. Aí, nossa. Quem é que me manda um salve pro J.Mario21. Um salve, J.Mario21. Salve, J.Mario, grande. O Taiwens, S.A., e aí? E aí? Eu quero outra TNT Run, velho, por que tem poucas salas de... 08, Mike, 08, vai. 0909. Não, 08. Eu fui na 09. Sério? Eu vim pra 08. Ah, então fica aí na 08, então. Ah, não tem ninguém que eu vacilo. Ah, o meu clone aqui, gente. Que viagem é essa, gente? Vai dar tempo de voltar, velho? Não, eu tô na 08. Se quiser vir aqui, vem, né, eu vacilo. Mas aqui tá cheia, velho. Aqui também? Tem quatro vagas. Aí também? Aqui tem 7. Ah, não, velho. Então fica aí, velho. Senão, né? Não, não, beleza, Mike. Eu vou ganhar e não vai ser de você hoje. Grande Pedro, hein? Grande Pedro. Essa daqui é... Grande Pedro, cara de pastão, né, gente? Oi? 12 players. Aqui é 24 players, velho. Cara, acho que essa é bem maior, hein, velho. É bem maior a área, velho. Sim. Um salve, Pedrão. Bom, vamos lá. O que começou? Good luck. Ah, tem um gringo aqui. Sai daí, gringo. Deixa eu conversar aqui com meus inscritos, velho. Vamos nos segundos, velho. E aí, vai começar já? Corre, velho. Corre longe dos mula, gente. Corre longe dos mula. Já começou? Não, 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 não. Aqui começou, velho. Aí. Não. Ah, sai fora, velho. Três segundos, velho. Dois? Ah, velho. Os caras... Nossa, velho. Ah, que viaja. Vé, quando estiver caindo, fica apertando barra insanamente, hein, velho. Quer ele dar um pulão? Às vezes ele dá, velho. Eu acho que ele dá uma vez só isso aí, sabia? É, pode ser, né? Tipo um... Um burst, né, velho? Tipo um salvo, né? Ah, é. Tá escrito ali, ó, double jumps. Tá vendo? Aonde? Ah, zero remen... É mesmo, velho. Ah, eu dei um double jump e caí no... Do mesmo jeito? Não, caí... Quase caí, né, velho? Ah. Ai, meu Deus do céu, gente. Nossa, eu já mitei aqui. Que que é isso? Eu também mitei, Mike. Que que é isso? Eu até... Deu uma dor de barriga. Ai, meu Deus. Que isso, gente? Não, onde que eu vim parar? Ah, não. Nossa, caí três. Ah, não, velho. Caí três seguidas. Dois. Coisa de lumbar, que é assim, olha. Não, não é não, velho. Não é não, velho. É assim, é? O mula caiu aqui do meu lado. Eu também caí, droga. Não tenho mais double jumps, gente. Não tenho mais. Ah, mas é um mula, hein? Que que é isso? Vou tentar dibrar os caras, velho. Dibra, velho. Dibra. Tô passando na frente, todo mundo... Ah, meu Deus do céu. Que isso? Eu tô insano, velho. Ai, caí duas. Nossa, eu tô no último, velho. Ai, meu Deus do céu. Ah, bom. Eu achando que tava indo bem aqui. Tipo, de doze tem onze ainda, jogando... Hum... Agora tem dez, né, gente? Agora tem dez. Que loucura. Que loucura, hein, ó. Mas eu acho que eu soltou mais alto. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. Foi, foi. Calma. Nossa, minha mão está... Não! Não, 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 não. Caiu direto pro último, gente. Não. Eu também, velho. Eu também fiz isso. Nossa, o meio tá muito tenso, velho, de bloco. Você é louco, velho, não. Uf, quase fui. Não posso ir, né, gente? Eu acho sim, meio semelamentável as coisas que acontecem comigo. Sério? Sim. Ei, nossa senhora, onde que eu tô? Você é louco, cachoeira? Onde você tá, só que você tá em Alagoinha, velho. Sério? Velho, eu fui um dos primeiros a vir aqui pra baixo, velho. E agora eu já sou um dos últimos, agora que tá aguentando a treta, tá ligado? Calma, calma, calma. Beleza. Isso aí, galera. Eu vou esperar o Mike. Mentira, eu ia esperar o Mike. Ah, velho. Vacilei, velho. Fiquei em quarto. Tá bom. O terceiro. Não, fiquei em quarto. Vamos lá, velho. Vamos achar mais uma sala, assim, né? Ela tem a sala 03, Mike. Ela tem 24. Calma, calma. 24 é... O negócio é pau dele, hein, velho. Ih, eu tô caindo aqui no limbo, ó. Aí, foi. Não, relaxa. 24, 03, quer dizer? 03... Calma, calma. Tem zero, né, velho? Ó, tem a 06, velho. Foi, foi. 06, foi. Foi. Boa. Aí sim, hein, velho. Ó, o Nathan Gamer, gente, já tá no clima de Natal. Grande Nathan. Não é Nathan, velho. É Netson. Ó, o grande Pedro... Deixa eu escrever aqui. É Pedro Cara de Pastel. Alô. Please do not spam, sir. Para de spamar, não. Para de spamar. Server não deixa interagir, gente. Eita, pô. Achei que já tinha começado. Que loucura, né? Ah, Mike, sai fora. Tô vendo essas zoeiras aí, velho. Mike fica aí pulando na frente do outro. Ah, eu queria derrubar o Wallace. Ai, gente. Eu vou pelo meião mesmo, velho. Ah, que isso, velho. Sai daqui. Não! Nossa, double jump já era, velho. Double jump já era, gente. Sai daqui, mole... Nossa, velho. Já caiu? Já caiu, gente. Ah, mas é um mula mesmo. Ai, ai. Como é bom tirar um sarrinho, né? Ai, Pedro. Cara de Pastel. Não, 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 não. Cai aí, Mike. Cai aí, Mike. Tô aí na segunda. Ah, você caiu, velho. Não, Mike. Não, eu acredito que você fez isso, velho. Nossa, Mike, você é muito mau caráter. Como assim, velho? Eu vi que foi você que me derrubou, né, velho? Não, cara, você não fez isso, não, mano. Você não fez isso, não. Não, eu quero receber de bandeira. Nossa, o cara já caiu, velho. Como assim, velho? Caiu tudo. Pô, se fosse todo mundo, assim, organizado, velho, assim, né? Ninguém cairia, né, gente? Não tem essa. Não tem essa de organizado, né, velho? Se cada um ficar andando, né, velho? Numa linha de blocos, né, velho? É. Ninguém cairia, né, velho? A toa, assim, que tem um bonecão. Todo mundo ia cair junto na hora certa, né, velho? Aceitou. Seria um mundo mais justo, né, velho? Um mundo, assim, no Minecraft mais justo, né? Seria um mundo perfeito, né, velho? Um mundo perfeito. Com certeza, né, Mike? Ainda bem que alguma pessoa me entende aqui nesse mundo de blocos. Ah, só um caiu até agora, velho? Ah, velho. Sério? Você tá de brinques? Não! Caraca, velho. Essa aqui tá difícil, não. Não, não. Ah, caí direto. Eu fui o segundo a cair, gente. Aqui. Vai tirar o sarrinho. Beleza. É bom tirar o sarrinho de vez em quando, né, gente? Ah, o Pedro, cara de pastel, tá na rua. Nossa, o cara tá... É o bichão mesmo, hein? É o bichão mesmo, hein, doido. Ui. Boa. Que era esses, velho? Vamos ver o Mike aqui. Vou botar aquele azar no Mike, né, gente? Ah, sai fora, velho. Caiu! É, tô vendo isso aí. Ih, tá acabando os blocos, hein, Mike? Que coisa, não? Tá trash aqui, velho. Acho que você vai cair diretão, velho. Isso que é o pior, velho. Achei, achei uma linha boa de blocos aqui, ó. Achei aqui, ó. Tá vendo aqui, velho? Tô vendo mesmo. Ai, cara! Vai cair, hein, velho. Vai cair, hein. Não, velho. Para, hein. Nossa, que saltão insano esse, hein, velho. Uau, para de ser assim, velho. Acho que é agora, hein, gente. Agora que o bicho pega. Que loucura. Nossa, senhoras. Nossa, acabou, velho. Agora acabou os blocos, hein, Mike? Quantos players faltam, velho? Ah, faltam muito pouco, né, velho. Ficou direto. Ficou direto, velho. Fui para um canto que não tinha bloco nenhum. Nossa, velho. Só faltava o Pedro e o cara de pastel, velho, ainda. Mas onde que ele estava? Estava lá em cima ainda, velho. Ah, ele estava ali. O cara é o bichão, hein? É que tem que contar com a sorte também, né, velho? Tipo, se o cara fica num lugar que ninguém caiu, né? Sim, verdade. Vamos para a saideira? Vamos para a saideira. Fica bastante bloco sobrando. Tem? Isso já fica, né? Não, claro que tem. É 0,7. 0,7. Mas estava ali, né? Ó, tem a 0,3, velho. Nossa, essa aqui é de 24. Nossa, a pista é maior, é a impressão minha? Muito maior, velho. Caraca, olha aí. Não, sério mesmo? Sim. Pô, essa aqui é a Big TNT Run, hein, gente? Põe em Big Ness, hein? Big TNT Run, né, velho? Caraca, velho. Tipo, a hora que os blocos assim estão escassos, fica na adrenalina assim, velho. Daí você assim... Nossa, você dá uma raiva quando passa... Você vai pular no bloco, vem o vacilo e passa na tua frente, velho. Passa na frente, né, velho? Ó, o Pedro, cara de pastel, vem ver ele aqui, Mike. Cadê ele, velho? Cadê o vacilo? Esse aqui, ó. Onde? Por que ele tá pulando? Aqui, ó. Ah, bom. A cara de pastel dele. Ah, vem aqui, velho. O Pedro, cara de pastel, Mike, ó. Ah, cara de pastel dele. Ó o meu clone, hein, Mike. É o teu clone, ó. Nossa. Bela Skin, Taiwan... Ah, Cap's Lock o quê, gente? O jogo não me deixa, velho. Bela Skin. Pô, para de spamar, ó. Para de spamar, assim. Ah, nem se você escreveu o nome da maluca ali, velho. Ela, ó. Taiwan... Olha. Fica aí, velho. Tudo louco, crazy, né, gente? Vamos lá, gente. 9 segundos pra começar, né? Aquela... Será que já vai começar, velho, ou não? Vai começar nos 10 segundos. Que isso? A sua... Ah, bom. Precisa de um mínimo de 16, né, gente? Aí, ó. A gente já tá em 15. Meu amor, você está brilhando tão brilhante. Oxê. Sério? Sério? Ah, por que você está triste? Acordou. 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 Será que os caras estão treinando, velho? Estão pulando aí, né? Acho que eles estão treinando. Pô, por que isso aqui tem um rastro, assim, atrás dele, velho? Eu também queria, velho. Eu também queria, hein? Oh, o urso, velho. Ah! É o Jerry, velho. Do Tony Jerry. What the fuck? Aqui, ó. Jerry Lean? É mesmo, velho. Jerry Ligeran? As orelhão, né? What the fuck? É cada bizarrice que a gente vê, assim, no Minecraft, né, gente? Deixa eu olhar a sua cara, assim, velho. Está todo mundo olhando dele, e ele está assim, ai. Ai. É. Foi, velho. Olha o Tom. Bora. Eita, nós foi. Ah, 10 segundos, velho. Olha o Tom. 5 segundos, não. Nunca mais, né, gente? Eu vou vim para o canto. Ah, sai fora, Mike. Ai, começou, gente. Ai, eu já caí, velho. Como assim, velho? Eu já caí, Mike. Me ajuda aí. Sério? Nossa, que lagos demais, velho. Ah, sai daí. Sai, 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 né, gente? Ah, não cai mais, velho. Só isso que eu te digo, tá ligado, velho? Eu vou tentar, né, velho? Eu vou tentar. O Jerry está aqui já, hein, velho. O Jerry Lee, velho? Ih, já dois caíram, velho. Jerry, não. Como assim? Não. Não. Dois caíram já, Mike. Me ajuda aí, velho. Os caras são meio mula, né, velho? Esses são, velho. Não. Não passa na minha frente, vai. Ah, velho. Não passa na minha frente. Não vacilo. É, uai. Ah, eu tô dando uma... Nossa, velho. Esse Pedro, ele joga limpo, velho. Gostei, hein, gostei. O Pedrão aqui, ó, joga limpo, né? Pedro é cara de pastel, né, gente? Pedro é cara de... Pedro é cara de pastel, né, gente? Pedro é cara de pastel, né, velho. Que era esses? Não! Ah, esse aqui, ele é muito raso, velho. Já acaba aqui. Ele é raso, velho? Ele é razoável. Razoável? Nossa, velho. Ai, o maluco vem pulando assim mesmo. Parece que é o Lula, né, falando. Pior, velho. Sério que você vai imitar o Lula e nunca me contou? Sério? Nossa, velho. Imitei aqui demais, velho. Você imitou demais, velho? Sim. Vou usar a estratégia da cobrinha insana, né, gente? Vamos lá, né? Olha isso, velho. Meu Deus, velho. Eu tô imitando muito no parkour. Ai, double jump. Cuidado, cuidado, cuidado. Uou! Que loucura, hein, galera? Que loucura, loucura, loucura. Loucura, né? Seis players. Não, 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 não. Ai, meu coração. Que loucura, hein, Mike? Você caiu? Não, velho. Tô no primeiro ainda. Tô no primeiro ainda, velho. Eu caí, velho. Você caiu tudo, velho? Caí. Como que você tá no primeiro ainda, velho? Eu caí de primeiro no primeiro, velho. Tô no primeiro aqui ainda. Tá cheio de bloco, velho. Olha só. Quantos que faltam, velho? Quantos players? Quatro. Cara, essas? Pô. Eu me dei mal nessa, hein, galera. Poxa. Você ficou sozinho aí, velho. Ah, não. Nossa, eu caí. Caí uns três seguidos, velho. Ah, velho. Nossa, eu vi isso, hein, velho. Os caras acabaram com os blocos das paradas ali, velho. Isso que é tenso, né, velho? Sim. Às vezes você tá prevalecendo lá, né? Pior, eu tava muito prevalente lá, velho. Aí cometi um pequeno equívoco, tá ligado? Sim. E um pequeno equívoco, né? Que equívoco. É, ué. É, na verdade, não precisa ir correndo, né, velho? Não sei se você se ligou. Não? Não. Ah, mas é bom ir correndo, né, velho? Por causa do salto, né? Olha o vacilo que caindo na minha frente, velho. Deixa eu derrubar ele logo. Então quer dizer que o Mike me passou dicas, gente. Que loucura, hein? Opa. Mas não é melhor ir correndo por causa de ir pular? Não, é... Depende de onde for também, né, velho? Se bem que você corre a hora que você quiser, né, velho? Sim. Entendi, Mike. Entendi. Muito boa a sua dica, velho. Tem três players, né, velho? Ui! Ô, vacilo! É o Pedro que era de pastel, né, velho? Ih, você derrubou ele, velho. Boa. Falta mais um. Cadê esse outro, velho? Cadê o vacilo, velho? O próximo. Pior que eu não sei, deixa eu ver. Filico? Ah, caí. Ah, não tava aguentando mais. É, ele tava no primeiro ainda, esse cara, Mike. Não pode ser, velho. Não tinha ninguém lá em cima. Ih, então é hack, velho, porque ele tava no primeiro. Juro pra você que ele tava no primeiro. É... Ah, não, gente. Ah, não, velho. Hack aqui, gente. Que louco, porra, né? Mas, nossa, esse TNT Run é muito divertido. Né, gente? Eu recomendo, assim, quem tiver no server, né? Com certeza, galera. Se você pensa assim, ah, mas será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Testa, gente, que é muito bom. Testa que é bom, hein, gente. Então, se você gostou, deixa o like favorito. Até a próxima. Isso aí. Falou. Valeu. Falou.